Agora chegou o momento da gente falar de empreendedorismo, de mais um estabelecimento comercial que abre as portas aqui em Três Lagoas. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Joaquim Barbosa, ele que é o diretor-presidente da rede de supermercados Nova Estrela, e vai falar para a gente dessa novidade, Joaquim. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Vemos aqui falar exclusivamente da nossa nova loja, essa loja que estava esperada pela população da região do centro da cidade, da Vila Nova, do bairro Santa Rita, essa região que realmente estava precisando dessa novidade, e nesses 60 dias fizemos os preparativos, as reformas necessárias no prédio, e amanhã, a partir das oito horas da manhã, sete e meia, oito horas, a gente fala sete e meia, oito horas, porque tem os últimos ajustes, né, que nós vamos passar à noite fazendo os últimos ajustes na loja que ficou muito bonita, pode passar em frente, ali na rua de Caxias, número 500, esquina Colésio, para a Tibéria, onde era o supermercado ABV. Então, eu vim para falar dessa loja, dizer que as ofertas, algumas ofertas serão exclusivamente para essa loja. Então, certamente vai ter clientes que compram na nossa loja do Santos Dumont, que compram na loja do quartel, né, e que vai querer lá conhecer e ver as nossas ofertas. E todas as lojas, inclusive a de Andradina, que fizer as compras, vai estar concorrendo aos prêmios do aniversário 55 da Rede do Supermercado Nova Estrela. Esses prêmios, uma das novidades também que nunca fizemos, é uma Brasília Amarela, quatro portas, cheia de cerveja dentro, né, essa aí vai ser uma dos nossos prêmios. E uma GB20 no final da campanha, e durante a campanha, eles vão sortear mensalmente mais de 80 mil reais em vale-compras, vale-compras no valor de 1.500 reais, onde o cliente que já colocou seu cupom na urna já está concorrendo imediatamente. Joaquim, qual que vai ser o diferencial desta nova loja que abre as portas amanhã aqui em Três Lagoas, se comparadas demais? Ela vai ter o padrão visual das outras lojas, né, ela vai ter ar-condicionado, igual as outras lojas, estacionamento amplo, como as outras lojas, é amplo o estacionamento, mas creio que vai ficar pequeno com o que nós estamos esperando para amanhã, para a inauguração, e ela tem, como é uma nova loja, ela vai estar com o visual mais bonito, né? Ela é mais moderna, a claridade... Eles modificaram ali do que era o supermercado antigo... Totalmente, ninguém vai conhecer o que era e o que é agora, o antes e o agora, né? Então, a loja ficou linda, muito bonita, a parte de comunicação visual, de decoração, uma decoração especial nela, é a fachada, nós modificamos, colocamos o nosso padrão de cor, que é o nosso amarelo ouro, né, que traz bastante... Dinheiro! ...abundância, né? Essa é a nossa característica, e ela vai ter a rotisseria, como as outras lojas, vai ter uma lanchonete, que essa lanchonete vai ser igual a da loja do quartel, ela vai ser à frente dos caixas, então o cliente entra no supermercado, ele pode ir só na lanchonete, não precisa entrar dentro da loja, nessa lanchonete vai ter todo o atendimento que tem nas outras lanchonetes, nossa, né, salgados e tudo mais, e também, nessa lanchonete vai ter choperia, nas outras não tem, e nessa nós vamos... Por que que vocês decidiram colocar choperia nessa? É por estar no centro da cidade, né, isso aí é mais uma opção das pessoas que estão fazendo suas compras no centro da cidade, anda 200 metros, já está na nossa loja ali, vai ter um lugar aconchegante, bem arejado, com bastante conforto, para ela fazer a sua refeição, tomar o lanche ou simplesmente, né, trocar as ideias com os amigos e tomar um café ou um chope, né, caso ele queira. E nós temos as lojas de apoio, né, nós temos as lojinhas em frente, na parte da frente da entrada do supermercado, né, que fica, tem a lanchonete, tem uma sorveteria, tem umas lojas de móveis e tem uma loja de acessórios de celular. Então isso aí é umas lojas que já existiam e nós alugamos para aqueles que estavam interessados. Tem mais duas lojas, né, que a gente já anuncia aqui, quem tiver interesse pode procurar a direção na Avenida Clodoaldo Garcia para ajustar os detalhes. Joaquim, geralmente uma loja, ela fica um pouco mais distante da outra, geralmente vocês escolhem pontos estratégicos, né, Nesse caso, essa loja que será inaugurada amanhã, ela fica próxima da loja 3, ali, né, próximo ao quartel. O porquê da decisão em manter praticamente no mesmo bairro, na mesma região, dois supermercados? A ideia inicial é desafogar um pouco a loja do quartel, né, a gente chamou a loja do quartel porque ela foi a primeira e assim foi denominada, né, Então essa que nós estamos inaugurando é perto do quartel, mas só que nós estamos denominando uma área de loja centro, que ela fica a 200 metros do centro e 1.200 metros da loja do quartel. Apesar que o quartel é enorme, né, então nós podemos falar que todo mundo que está em frente do quartel, desde aqui da Duque de Caxias até lá, ali perto da Praça do Alvorada, é quartel, né. Então, quer dizer, a denominação que nós chamamos supermercado da rodoviária, em frente da rodoviária, do ginásio esporte, que é a do Clauduardo Garcia, né, de Andradina, que é a loja do shopping, né, então nós temos sempre a característica de facilitar que o cliente assimile qual loja que ele vai, ah, você vai, qual loja? Ah, eu vou na loja do centro, eu vou na loja do quartel, eu vou na loja da rodoviária ou da Clauduardo Garcia, que a gente chama ali em Colégio Dom Aquino. Quando nós chegamos lá, não tinha Dom Aquino ainda, né, só existia só a difusora e a máquina estrela. Na época, em 1980 e 1978, quando nós fomos lá pra... Poucas pessoas não lembram quando começou lá no Santos Dumont, na Rafael de Ares, que na Cambrú, no Povo. Então, nós temos essas características. E futuramente teremos a loja da Lagoa, né. Vai sair mesmo essa loja da Lagoa? Vai, agora vai, porque agora eu aprendi a fazer loja de novo, né. Agora tomou gosto e aí... Eu coloquei um desafio pro nosso time, pro nossa equipe, inaugurar essa loja até dia 28 de julho. E me surpreendi, eu sabia que não ia ser possível, mas eu me surpreendi quando nós marcamos a data e foi cumprida essa data, né. Então, com esse time, com essa equipe que nós estamos aqui, nós podemos inaugurar uma loja por ano. Olha que maravilha! E essa da Lagoa vai ser onde, Joaquim? É um terreno que nós já temos ali na Lagoa, que é o nosso próximo passo. E nós temos também outros terrenos na cidade, bem localizados. Não podemos ter uma loja em frente à van, né. Olha! Podemos ter uma loja em frente aos bombeiros. Então, são terrenos que nós já temos e que têm chance de sair um novo supermercado. Que essa é a ideia agora, né, Joaquim? Esse é o projeto que muitos estabelecimentos, principalmente supermercados, estão adotando. Manter estabelecimentos pequenos em vários bairros da cidade, né. A gente não consegue fazer pequeno porque nós temos uma oferta muito grande de serviço, né. Não vou falar só produto, não. De serviço. Então, a loja nossa tem que ser no mínimo mil metros quadrados para atender todos. Igual nós temos na loja da rodoviária, nós não conseguimos ainda ter rotisseria nela, né. Por quê? É uma loja de menos de mil metros quadrados. Então, nós precisamos ampliar essa loja para atender também o padrão que nós temos nas outras lojas. Porque a nossa rotisseria pegou muito bem no gosto da população, né. Então, é um padrão que existe nas nossas lojas, em Andradina também. Em Andradina, nós somos um concorrente para a praça de alimentação do shopping, né. Porque as pessoas pegam o seu alimento, principalmente os trabalhadores da região, eles pegam o seu alimento ali na nossa rotisseria e fazem a sua refeição ali mesmo, na nossa lanchonete, que lá em Andradina também tem. Então, essa é a nossa visão, né, de lojas, podemos dizer lojas de bairro. Mas com todo o serviço que nós temos nas nossas lojas. E o supermercado, hoje em dia, nós optamos pelo sistema de supermercado. Muitos estão passando para o sistema de atacarejo, né. O ABV mesmo desativou essa loja e montou um atacarejo em coxim. Então, isso aí foi uma visão que ele teve. Só, Ana, eu digo o seguinte, que o supermercado nosso, Nova Estrela, ele concorre com os atacarejos. Porque nós já vendemos mais barato que o atacarejo. Então, pra que que eu vou colocar o nome? Atacarejo, sendo que o nosso preço já é acessível e é mesmo estilo, mesmo padrão de qualidade, mais barato que o atacarejo. E outra, com todo o serviço que o atacarejo não tem, né. Até em Transagosto, o atacadão teve que mudar o sistema de trabalho dele por causa das nossas atividades. E as pessoas compram muito itens separados, né. Ninguém compra mais em volume. Não tem gente que compra o volume, mas só que a forma de pagamento que atrapalhava muito, né. Então, a gente, nós aceitamos todos os meios de pagamento, né. PIX, cartão de crédito, cartão de benefício, refeição, alimentação. Porque nós temos, nós pegamos também cartão alimentação. Então, a nossa gama de serviço, nosso atendimento é diferenciado, tá. Porque nós temos uma quantidade de funcionários muito grande pra atender a população de Transagosto com qualidade. Nós tivemos que investir em serviço, diferente do atacarejo. E diferente também das lojas de vizinhança, loja de bairro, que não dá também pra fazer o mesmo atendimento que nós damos. Então, a nossa cartada é essa, é a nossa sacada, é a nossa experiência, é o que nós fazemos há 50 anos, é o que aprendemos e é o que a população quer e é o que eles gostam. Encontrei uma senhora ontem em frente do supermercado e falei, não vai abrir? Quando? Vai abrir amanhã. Nossa, eu compro aqui desde criancinha, vinha com meu pai, ela é uma senhora, né. Ela tem neto que traz o neto, eu tava com uma criança que era neto dela, que traz o neto pra conhecer o nosso supermercado e esse neto vai ser pai de família daqui a pouco e vai continuar a tradição do Supermercado na Austrela em Transagosto e região. E é interessante, né, Joaquim, porque quando se fala, ah, vai vir outro supermercado, um atacadão, as pessoas pensam, ah, os pequenos vão acabar. Pelo contrário, vocês estão mostrando que é possível ampliar, ter mais lojas, mesmo com os demais estabelecimentos. Vai de cada um, da maneira de trabalhar, o que você oferece, né. Há poucos anos atrás, Transagosto tinha 70 mil habitantes, ela deu um boom, né, hoje tem mais de 100 mil habitantes. A cidade, Transagosto, não vai parar de crescer, ela vai continuar crescendo. Isso aí atrai os olhos de outros concorrentes que virão pra cá, como veio o atacadão. Então, isso aí é normal, faz parte, inclusive é importante, a concorrência é boa pra nós, pra sair também da zona de conforto. É boa pra população que tem mais opções e, principalmente, faz a gente acordar em alguns detalhes que às vezes a gente peca, né. É difícil acontecer, mas pode acontecer. E eu quero, desde já, pedir à população, aos ouvintes e todos que vão amanhã no nosso supermercado, às oito horas, sete e meia, oito horas, talvez um pouco depois, dependendo muito do que vai acontecer a noite toda, que nós vamos trabalhar a noite toda, pra entregar a loja amanhã cedo. Alguma falha que possa acontecer, né. Todas as nossas inaugurações foram perfeitas, não teve falha nenhuma. Mas, quem sabe, essa foi uma obra muito rápida, 60 dias de obra. Produtos que era pra ter chegado há uma semana atrás, chegou ontem, igual dois fornos da rotisseria. Dois fornos importantíssimos, que ela faz tudo dentro da rotisseria, ajuda muito a otimização e a produção da rotisseria. Chegou ontem, era nove horas da noite, eu tava lá, eles estavam montando o forno, e aí o cara, sabe, aquela preocupação, vai dar tempo. Ele vai falar, não, eu consigo, vai passar a noite lá. Hoje, eu ainda não fui lá, mas com certeza, hoje vão fazer alguns testes na rotisseria. A padaria já tá pronta, perfeita, já os fornos tudo instalados, tudo tranquilo. A lanchonete já tá totalmente pronta, já vão tomar um choppinho amanhã lá, à tarde, que de manhã não pode, né. Mas é quinta-feira, né, Joaquim? Já é véspera de sexta, pode. Véspera de sexta, já vai tomar à tardezinha um choppinho na nossa rotisseria e fazer uma degustação. E falar em degustação, amanhã vai ter várias degustações também, ali, durante o atendimento, ali dentro da loja. Nós não vamos fazer aquelas festas que fazemos, nós trouxemos tradição na inauguração da loja do quartel, trouxemos tradição na inauguração da loja de Andradina, né. Antigamente, a gente podia fechar a rua, colocar palco em cima do canteiro central. Eu nem fui pedir pro prefeito pra fazer isso aí, porque o não tá dado, né, então... O não já tem, né, então melhor. Então, eu até... E é muito... Aquelas duas ruas são muito movimentadas. Se você interditar qualquer das ruas, se você prejudica a gente mesmo. A Duque de Caxias, ela tem um movimento enorme e você tem que virar só pra esquerda. Exato. A Eurésia-Pratibéria é um movimento muito grande e você tem que virar só pra direita. Então, vamos abrir as portas e dar pro nosso cliente preço. Promoção, que é o que as pessoas querem. É, preço baixo. Onde eu até estava assistindo... Amanhã vai ter muita novidade, pessoal. Eu estava até assistindo uma reportagem ontem no jornal, justamente falando sobre isso, né. Promoções, que é o que as pessoas estão atrás, né. As pessoas ficam em busca de promoções e a gente sabe que o Nova Estrela é muito forte nesse sentido. Eu só quero deixar registrado aqui, Joaquim, o recadinho da Noemi Medeiros. Ela diz, olha, Joaquim Romero, sucesso, que Deus te abençoe sempre, você e sua família seguindo o legado do seu pai. A Margarete Lopes diz, parabéns à família Nova Estrela, uma loja que pertinho do meu serviço. Tá ficando linda a loja 5. A Margarete diz ainda, olha, sucesso sempre, seria bom uma loja na Vila Piloto, né. A Vila Piloto merecia. A Maria de Lourdes também, né, ela diz, olha, aqui no sábado nós não temos um mercado, poderia ter um na Vila Piloto também, pessoal pedindo 9 estrela na Vila Piloto. É isso, gente, o recadinho do pessoal, parabenizando. É muito bom a gente ver isso, isso é muito gostoso, é muito interessante, principalmente quem é da cidade, né, Joaquim? Eu, sabe, o carinho que a população tem com a nossa rede do mercado, essa tradição, muitos conhecem desde a época do meu pai, da minha mãe, lá na máquina, na Rafael de Aro, esquina com a Bruno Pou, isso aí é gostoso de ver e incentiva, né, a gente a fazer novos empreendimentos e o que o meu pai disse, é crescer e gerar emprego e renda, né. Então nós geramos mais 80 empregos nessa loja nova, aproveitamos todos os funcionários do ABV, estão com nós até hoje, todos que quiseram ficar ainda estão com a gente. Ontem nós tivemos uma reunião com os funcionários, alguns que eram do ABV ficaram maravilhados, porque eles começaram ontem a trabalhar nessa nova loja, eles estavam trabalhando nas outras lojas. Então quando chegaram lá, mas transformou tudo, o funcionário falou, mas daí eu disse na minha reunião que eu tive com todos, eu falei assim, se fosse para ficar do jeito que estava, eu não teria comprado, né, então nós só fizemos para transformar mesmo, entregar para a população de Trasagos uma coisa diferente para a nossa cidade, dentro do nosso padrão visual, padrão de qualidade e promoções de preço baixo e os prêmios, né, que esses prêmios aí, a Brasília Amarela vai estar lá lotada de cerveja na porta do supermercado, na entrada ali da loja 5. Quem comprar amanhã já vai estar participando da promoção, né, o HB20 vai estar lá também, a moto vai estar lá também e as mercadorias que ele vai ganhar, aí 80 mil de empregadorias está dentro da loja, ele vai ter que ganhar. Que maravilha, isso é bom, né, Joaquim, porque às vezes as pessoas que vão lá na loja, próximo ao quartel, as pessoas falam, ah, mas tem muita fila na, na, né, para pegar comida, enfim, é justamente pensando nisso, né, e é bom quando as lojas estão lotadas, porque senão que as pessoas gostam do serviço, mas vocês também têm toda essa preocupação, cada dia melhorar, né. Acabar com a fila. Quando era meu pai, eu e minha mãe no caixa, lá na máquina, no Bruno Pou, tinha fila. Aí nós contratamos mais duas, quatro, tinha fila. Mas passando para a Cláudia da Garcia, colocamos oito check-out na Cláudia da Garcia e em oito metros de frente. Ele só tinha oito de frente, colocamos oito check-out. Coloquei quatro assim, quatro viradas assim, fez um L. Tinha fila. Depois ampliamos, quebramos as paredes, colocamos dezesseis check-outs, tinha fila. Hoje nós temos, com essa nova loja, quase sem check-out em todas as lojas e tem fila. Vai, Andradina, tem fila. Ah, o pessoal vai desafogar a loja do quartel. Não vai, vai ter fila. Não vai com essa esperança que vai desafogar, não, porque vai ter fila, né. Porque ninguém entra num restaurante vazio. É verdade. Você entra num restaurante vazio? Não, porque não é bom, né. Não é bom, né. Não tem ninguém, senão que não é bom, né, Joaquim? Por que o pessoal para para comer onde está cheio de caminhoneiro? Exato. Caminhoneiro sabe onde tem preço baixo e qualidade, né. Você passa num posto de gasolina, lá, vamos, vamos sair onde? Olha lá, tá lotado de gente. Se você quiser comer barato com qualidade, você para onde tem caminhoneiro, né. Onde tem gente, onde tem população. Porque o povo não para para experimentar coisa que ele não tem certeza que vai ser boa. E é o que a população de Trasagosso está fazendo com a gente. E obrigado, né, pela paciência, né, de ficar na fila do açougue, na fila da rotisseria, na fila do caixa depois. Nós temos quatro check-outs de autoatendimento, pessoal. Vai lá, é mais rápido. E respeite, por favor, os limites de volume nos caixas rápidos. Tem pessoas que tentam burlar essa nossa recomendação. Vamos respeitar os outros, né, se é 15 itens, vai no caixa rápido com 15 itens. Os caixas preferenciais de gestante, idosos, respeitem as placas. O estacionamento, as vagas, respeitem essas vagas. Por favor, eu sei que tem muita casa perto dessa loja também, igual tem lá da rodoviária. Muitas casas em volta do nosso mercado, da loja da rodoviária. Tem dia que nós ficamos sem carrinho, porque as pessoas levam o carrinho para casa com a mercadoria. Exatamente. E depois, no outro dia, ela vem e não leva de volta o carrinho para o supermercado. Ela leva outro carrinho. Depois ela vai e no outro dia leva... Eu reconheci, uma vez, nós fomos buscar seis carrinhos na casa de uma cliente, perto da loja da rodoviária. Não, gente, por favor, isso aí não é furto, não é contravenção, não é nada. Isso é falta de educação. É, é verdade. Entendeu? Vamos respeitar. Pega o carrinho onde está, devolve onde está para outra pessoa fazer suas compras. Isso aí é cultural. Vamos mudar essa cultura. Levou o carrinho para a rua. Estacionamento, deixa nas ruas. Não, desde estacionamento, pode até deixar que a gente regole. Agora, tem gente que leva três quarteirões para a casa dele, ou para o carro dele que está parado longe, porque realmente vai acontecer isso e parar longe o carro. E tem pessoas que param longe também, porque não conseguem manobrar, tem uma dificuldade para manobra. E deixa o carrinho no meio da rua, gente. É, é isso mesmo. Sabe, eu vejo cada absurdo disso. E nós perdemos mais de 150 carrinhos por ano. É muita coisa, né? Então, essa é uma coisa que a gente... Precisa mudar essa cultura, sim. As pessoas precisam saber conviver em sociedade e essa é uma das questões, gente. Tem que colaborar. Só quero deixar registrado aqui para a gente finalizar também um recadinho do Jean Carlos, lá da Casa do Trabalhador. Ele diz, olha, Ana, meu avô limpava o arroz com casca na máquina do Nova Estrela. Ele fazia roça, levava o arroz para limpar. O Joaquim é um exemplo de empresário que ama Três Lagoas. Família toda. Que bacana, que legal, gente. Eu quero agradecer. Joaquim, obrigada pela tua presença. Sucesso para vocês, para toda a família em mais esse empreendimento. A Sayuri Baez também parabenizando o Joaquim e diz, olha, precisa abrir um perto do Corpo de Bombeiros, viu? Quem sabe, né? Eu falei isso aí. Eu quero agradecer aos nossos fornecedores, nossos amigos, nossos funcionários, nossos colaboradores que se empenharam nesses 60 dias com toda a força e coragem e aceitar esse desafio, essa empreitada, né? Foi muito importante a participação de todos e dizer que nós estamos aí para trabalhar e para gerar renda e empregos na cidade, né? Nós vamos estar abastecidas, lógico, vai começar a abastecer hoje à tarde os hortifruti, vai ter produtos de qualidade, como sempre teve, mas algumas coisas diferenciadas para essa nova loja, uma loja perto do centro. A gente vai estar bem preocupado em atender aquilo que a população dessa região está querendo. Então, alguma sugestão de algum produto que não encontrou na loja, pode ali passar para os nossos gerentes, nossos encarregados que vão anotar para a gente estar aprimorando esse atendimento e sempre atendendo o cliente do jeito que ele quer. E não só deixar o cliente satisfeito, deixar ele encantado com a nossa rede de supermercado, com o nosso visual e com o nosso preço e a nossa qualidade. E se Deus quiser, ganhar um prêmio, um carro, uma Brasília Maréa cheia de cerveja de dentro. E se você ganhar a Brasília Maréa e não gostar de carro antigo, por favor, me vende o que eu quero. Que maravilha, Joaquim, obrigada. Um sucesso para você.